E aí, galera! Já ouviu falar das cartas chilenas? Cartas de critilo para Doroteu? Não? Então você vai ter que ver essa aula. Chega mais! Galera, ando recebendo uma série de pedidos pra fazer vídeo-aula de resumo de obra. Porque tem muitos vestibulares que ainda cobram leituras obrigatórias. E aí, uma galera entra em contato via Instagram. Inclusive, quem quiser anotar o meu Instagram é arroba profbetobrito, certo? Pode falar comigo lá diretamente, certo? Fala no inbox, fala lá nas mensagens, no privado. Me pede coisas que eu faço aqui no canal, beleza? Seguinte, muitas pessoas vêm pedindo pra fazer resumos. E aí, uma galera que faz o PE, disse que um dos livros indicados para a prova do primeiro ano, porque lá tem aquele vestibular seriado, chamado SSA, não é isso que é? O Sistema Seriado de Avaliação. E aí, eles cobram algumas obras e alguns filmes na prova do primeiro ano. E uma das obras é Cartas Chilenas. Aí, a galera pediu pra que eu comentasse aqui. Muito bem, a aula hoje será, então, sobre Cartas Chilenas. Vale salientar, pessoal, que Cartas Chilenas não é um livro propriamente dito. São cartas em forma de poemas. Treze cartas no total, em forma de poemas satíricos, feitos para criticar o governo de Minas Gerais. Então, não tem muito bem um resumo, porque é expressão poética. Agora, temos como tratar das temáticas envolvidas e das características utilizadas pelo autor. Beleza? Então, primeira coisa que devemos saber. Cartas Chilenas foi uma obra produzida na época do arcadismo, por Tomás Antônio Gonzaga. Aí, você pergunta, professor, quais as características desse período literário? O arcadismo, ou o neoclassicismo, ele retoma os valores da Antiguidade Clássica. E aí, você vai lembrar que a Antiguidade Clássica é de base racional. Por isso mesmo que a obra tem uma pegada mais crítica. Porque, racionalmente, o autor vai avaliar a situação da sociedade mineira da época, século XVIII, vamos deixar bem específico. O autor vivia em Vila Rica, que é hoje Ouro Preto. E aí, então, ele vai perceber que as atitudes do governador, que na época se chamava Luiz da Cunha Menezes, eram atitudes muito autoritárias, certo? E aí, então, arbitrárias. E aí, então, ele vai dizer, vou criticar por meio dessa obra. Mas o que motivou essa postura de crítica? O posicionamento racional dos autores do arcadismo. O arcadismo, pessoal, ele ocorre no século XVIII, que é conhecido como século das luzes. Então, muitos autores desse período foram influenciados pelo iluminismo. Aquela ideologia burguesa, filosófica, racional, pregava contra esses desmandos feitos pela coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, Tomás Antônio Gonzaga, motivado, influenciado pelas ideias iluministas, vai escrever as cartas chilenas. Muita gente diz, professor, então, se cartas chilenas fazem parte do arcadismo, quer dizer que tem aquela coisa de pastoralismo, de campo, ovelha? Nada disso, galera. As obras que assumem essa postura pastoral, bucólica, são as obras arcades, líricas, amorosas. Como, por exemplo, Marília de Liceu. Cartas Chilenas é uma obra satírica, ou seja, tem um viés social, crítico, político, portanto, não tem essa idealização relacionada à vida no campo, à vida na natureza, por meio de pseudônimos, poéticos, pastoristas. Esqueça isso aí, tá certo? Lembre-se que é uma carta que foi feita, que foram cartas feitas de maneira anônima. Aí muita gente diz, ah, professor, por que são anônimas, hein? Na verdade, são cartas anônimas porque era proibido, naquela época, fazer críticas diretas ao governo. Então, o autor se esconde por trás de um pseudônimo. E é um pseudônimo, galera, que não é utilizado com o objetivo bucólico. Em Marília de Liceu, Tomás Antônio Gonzaga assume a postura de um pastor, fingindo ser um pastor, simplesmente para fugir do seu ambiente real e partir para um ambiente natural, que é um ambiente ideal, que não existe, ele não vivia no campo. Já nas cartas chilenas, o propósito, o motivo do uso do pseudônimo é outro. Ele não podia ser reconhecido. E aí, para poder se proteger, ele usa um pseudônimo, que é Clitilo. Ou seja, esse pseudônimo foi feito para esconder a identidade do autor. É um propósito, agora, político e social, que é justamente o motivador das obras cartas chilenas. As cartas chilenas foram 13 obras anônimas, que circularam em Minas Gerais, mais especificamente em Vila Rica, durante as vésperas da Inconfidência Mineira, tá certo? Professor, se são anônimas, como é que você está dizendo que elas pertencem a Tomás Antônio Gonzaga? Na verdade, na época, ninguém sabia quem era o verdadeiro autor das cartas. Muito tempo depois, depois da morte dos autores, já no século XX, estudos levam a crer, certo? Que o verdadeiro autor das cartas chilenas é o Tomás Antônio Gonzaga. Então, na verdade, pessoal, essas cartas, elas, na verdade, vão circular anônimas. Todo mundo vai desconfiar de um monte de gente. Desconfiavam que era o Tomás Antônio Gonzaga. Desconfiavam que era o Alvaringa Peixoto. Desconfiavam que era o Cláudio Manuel da Costa. Porque todo mundo tinha essa ideologia iluminista. E vivia ali esses poetas inconfidentes em Minas Gerais. Mas ninguém sabia ao certo quem produziu, certo? Essas cartas, pessoal, elas são escritas em formato de poema com versos brancos. O autor não rimou os versos. O que mostra, mais uma vez, uma influência pré-romântica na obra do autor Tomás Antônio Gonzaga. Porque, na verdade, ele era um autor que estava transitando ali entre o arcadismo e o romantismo. Tá certo, pessoal? E aí, por que, professor, o nome é Cartas Chilenas? Na verdade, pessoal, Cartas Chilenas também é uma maneira de fazer um trocadilho para não ficar muito óbvia as críticas presentes na carta. Na obra, pessoal, quando o autor se refere ao Chile, na verdade, ele estava tentando se referir a Minas Gerais. E aí, então, ele faz essa analogia para as pessoas não perceberem que ele está fazendo críticas ao governo mineiro. Não assim, obviamente. Para não perceber, obviamente. Quando ele se refere a Santiago, ele, na verdade, está se referindo à Vila Rica. Quando ele se refere ao fanfarrão minésio, quem seria esse fanfarrão minésio? Seria o general do Chile, que era um general ditador. Mas esse cara nunca existiu na história chilena. Ele estava, na verdade, se referindo ao governador de Minas, que eu já citei o nome para vocês, o Luiz da Cunha Menezes. E ele dizia ser o critilo, que vivia em Santiago, no Chile. E estava enviando as cartas para o amigo Doroteu em Minas. Na verdade, esse critilo seria o Tomás Antônio Gonzaga. E quem era endereçado as cartas, ou seja, a pessoa com a qual ele conversava, era o Doroteu, que seria o Cláudio Manuel da Costa. Vejam aí, dois poetas árcades que também foram inconfidentes. Foram presos por participarem da inconfidência mineira. Então, Cartas Chilenas é uma obra de teor satírico. O que é o teor satírico? Visava criticar alguém ou alguma instituição. No caso aí, estava criticando os desmandos do governo de Minas Gerais, que tinha à frente o Luiz da Cunha Menezes. Ok? Carta em forma de poemas, com versos brancos, de teor satírico, da época do arcadismo, influenciada pela ideologia iluminista. E o autor é Tomás Antônio Gonzaga. Muita gente encontra esse livro junto do livro Marília de Seu. Mas vale salientar que não são a mesma obra, tá certo? Marília de Seu é uma obra lírica do Tomás Antônio Gonzaga. E Cartas Chilenas é outra obra. Como são textinhos pequenininhos, as editoras terminam juntando num livro só. E aí, por isso que vocês geralmente encontram eles juntos. Mas são obras separadas de estilos distintos. Uma é lírica amorosa e a outra é satírica, ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham revisado legal. Marília de Seu... Não foi Marília de Seu, não. Cartas Chilenas com vocês. Presta atenção. E aí você, se gostou desse vídeo, vem aqui, ó. Ó, ó. Curte, certo? Compartilha em suas redes sociais. Se inscreve no nosso canal, certo? Dá essa força aí pro professor ficar famoso. Falou, tchau!